Olá, amigos do canal da Chakra Autossustentável no YouTube! Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina aqui na SEASA de Porto Alegre. Eu tenho vindo uma quinta assim, uma não. Vê se eu consigo um pouco de frutas para as minhocas. E infelizmente eu tenho conseguido bastante mamão. Hoje eu consegui bastante mamão, melão espanhol, muita manga, banana caturra, maçã. Então eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe essas três bombonas, 50 litros cada uma, e eu quero ver se eu consigo encher as três. Essa aqui eu já enchi, pessoal. Essa aqui tem muita banana caturra no fundo, melão espanhol e manga. Esse aqui eu vou encher praticamente de mamão. Olha aí, galera. Olha as bananas, olha a situação da banana. Olha aí que coisa mais linda. Esse aqui eu praticamente já vou encher a metade dele de manga. E vamos lá. Vou sair para completar esse aqui e fechar aquele lá. Tá ok? Um abraço. Tô aqui abastecendo. Olha que judiaria, quanta fruta bonita que vai fora, né? Mas fazer o quê? Pelo menos vai servir de alimento para as minhocas. Olha esse pôrdo ali que bacana, ó. A quantidade de abacaxi embaixo daquele caminhão ali, ó. Olha aí. Embaixo do caminhão, ó. Olha o que eu achei aqui escondido. A quantidade de banana, olha só. Olha a minha caixa aí, ó. Aqui, bem inteirinho, ó. Agora eu vou encher essa caixa aqui de banana. Aí, Fabrício. Só o cara não pode ser muito nojento, né? Para juntar, né? Vamos lá, vamos continuar. Então aí, galera. Terminando de encher o segundo. Primeiro, segundo. Esse aqui tem muito mamão e banana. E agora eu já vou começar a encher o terceiro. Olha a banana, o estado da banana. Olha aí, galera. Judiaria. Começar. Terceira e última bombona. Olha aqui, Fabrício. Olha aí que judiaria, cara. E não pode pegar mais do container. Tá no container e não pode pegar. Aqui é só laranja, mas olha que tristeza isso aí, cara. O cara não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar. Olha aí, tá no container e não pode pegar.